Hoje não é dia de pastel, dia de pastel foi ontem, eu comi um pastel de carne muito saboroso, mas fizemos uma vaquinha, ninguém pagou o pastel, vamos ser sinceros, o cara deu um real, mão de vaca, o patrão ali deu quinze real, olha a diferença, quinze para um real, tudo bem que eu dei cinquenta centavos, que vergonha, né? Ontem já foi a sexta-feira do pastel, agora só sexta-feira que vem, hoje é dia de trabalho, muito trabalho, vem o jabuticaba e atrás dele já vem a carola chave com manhã da mais, o jabuticaba vem atrás de nós, a carola atrás do jabuticaba e assim por diante, né? Um bom final de semana para você, amanhã cinco horas da manhã tem despertador da mais e muita moda de viola para você, cinco horas da manhã da segunda-feira, estamos atendendo você já cedinho aqui. Bom dia, meu amigo jabuticaba! Bom dia, bom dia, Iopereira, bom dia a todos que acompanharam o Iopereira desde as cinco horas da manhã, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, Iopereira agora vai aonde? Vai dormir, né, Iopereira? Hã? Vai roncar, sabadão é dia de folga do Iopereira, ele chega em casa, a mulher dá duas caixas com... como é que é o nome do negócio lá, Iopereira? É, que você vende lá? A coxinha! Coxinha, coxinha, dá duas caixas de coxinha para ele, vai para a rua, vagabundo, vai vender coxinha. Antes de abrir, você não vai ler essa mensagem, ó. É, é, também desse. Bom dia, ouvi... Pode ler. O jabuticaba dizer que hoje tem programa dele, qual é o horário, é agora, já? É nesse exato momento Um abraço aqui, não deixou o nome Mas um abraço pra quem mandou a mensagem, tá bom? Obrigado pelo carinho Mas é já, o programa tá começando a partir de agora Aqui na sua Rádio Mais Agora tem o Você na Mais Programa especial de sábado Notícia e informação na Rádio Mais Rádio Mais AM 1120 A rádio que mais cresce em audiência em Curitiba e região metropolitana Rádio Mais A rádio que ouve você Você na Mais É, é, é Você na Mais É, é A notícia em primeiro lugar Mais informação no seu rádio Você na Mais Com Ricardo Alexandre Já Vou Te Grava Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra você meu amigo Bom dia pra você minha amiga Que está acompanhando a programação da sua Rádio Mais Bom dia pra você que estava com o Iopereira desde as 5 horas da manhã O Iopereira agora vai pra casa Vai dormir, né Grande Iopereira vai dormir, vai tranquilo Um bom dia pra você Muito obrigado pelo carinho Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pra você meu amigo e minha amiga que estava trabalhando Você que está saindo do trabalho agora Está abandonando o seu turno, né De trabalho Você que está chegando do trabalho nesta manhã de sábado Muito bom dia pelo carinho Eu agradeço você pela sua companhia Agradeço você também Por você estar conosco aqui na Rádio Mais Como foi no sábado passado A partir do sábado passado Nós agora estamos com o Você na Mais Todas as manhãs de sábado A partir das 8 horas da manhã Notícia Informação na medida certa Está pra você aqui na sua Rádio Mais Então eu quero agradecer A sua participação Você que vai ligando No 358-1120 E mandando mensagem de texto também No 9283-121 Um bom dia pra você Obrigado pela sua companhia Bom dia Rádio a serviço da população Ricardo Chave Ricardo Chave E agora O tempo e a temperatura Opa, vamos lá Deixa eu falar de tempo Deixa eu falar de temperatura Com o nosso amigo Tarciso Valentim da Costa Ele que está, né Já pronto pra trazer as informações Com relação ao tempo E a temperatura Vamos então até o Cimepar Alô Tarciso, bom dia Bom dia, tudo bem? Opa, bom dia Tudo tranquilo, graças a Deus E você? Tudo bem Opa, que beleza O Tarciso Manhã de sábado Aparentemente gostosa Em Curitiba e região metropolitana Sol já brilhando forte Em algumas partes de Curitiba E também da região metropolitana Pode permanecer assim O restante do dia Ou nós teremos algumas surpresas Desagradáveis ao longo do dia, Tarciso? Não, não teremos surpresas, né Um tempo bastante estável Não só aqui em Curitiba Como no Paraná Na realidade em toda a região sul do Brasil Uma massa de ar mais seco Está predominando Então Deveremos ter um final de semana Bastante aproveitável Quem tiver a oportunidade De fazer alguma atividade ao ar livre Pode fazer tranquilamente Sem nenhum problema Que o sol vai predominar Ao longo de todos os dias As temperaturas Tivemos uma mínima aqui na casa Dos 17 graus Estamos agora com 17 graus E seis décimas E a temperatura máxima prevista Deve ficar em torno dos 27 graus Então Um calor, né Mas sempre Previndo chuva para hoje Amanhã Na realidade Ao longo de toda essa semana Agora Deveremos ter Uma trégua aí das chuvas Sim, sim Agora O Tarciso me diz uma coisa Nós tivemos ontem Temperaturas muito elevadas Em quase todas as regiões Do estado do Paraná Foz do Iguaçu Foi a região Que mais esquentou Nós tivemos ali Cerca de 33 graus Ponto 8 Segundo informações Da nossa querida Sheila Paz Quando ela conversava Comigo na tarde de ontem Essas temperaturas Elas devem se repetir Para o dia de hoje, não? Sim, devem se repetir Então É quente em todo o estado Principalmente no oeste Noroeste do estado Que é onde as temperaturas Ficarão mais elevadas Ficarão mais elevadas As temperaturas Bom A temperatura máxima Prevista para hoje Qual seria? Em torno de 27 graus Aqui em Curitiba E 31 a 32 graus Nas praias Opa, quer dizer Vai ficar quente Vai dar praia Vai dar praia Quem tiver oportunidade Tiver tempo Pode ir para a praia Que o final de semana Vai ser bastante aproveitável Coitadinho de nós, né Tarciso? Não vamos Estarei trabalhando hoje E amanhã também Coitados de nós Que não teremos essa oportunidade Mas não tem problema Vamos torcer Para que a praia dos outros Seja boa, né? Exatamente Valeu, Tarciso Um abraço para você Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela participação E as informações aqui no programa Você dá mais Ok, obrigado Bom dia a todos Um abraço, Tarciso Tchau, tchau Agora são Nove Ou melhor Oito horas Agora são oito horas Com mais Nove minutos Na capital paranaense Oito e nove Em Curitiba Eu costumo dizer o seguinte Tempo bom, rapaz É só para os outros É só para os outros Coitadinho de nós Nós temos que ficar aqui Com o tempo ruim O tal do tempo ruim Infelizmente, né? Mas faz parte do show Faz parte do show Faz parte do show Eu quando fui para a praia Eu fiquei lá Três dias e meio na praia Meio dia de tempo bom Um dia de tempo mais ou menos E dois dias de chuva Faz parte do show Fazer o que? Não dá para ser feliz Todos os dias São oito horas e dez minutos Agora em Curitiba Oito e dez Na capital do estado Do Paraná Bom dia para você Está no ar O Você na Mais Edição de sábado A informação em primeira mão Ricardo Chave Ricardo Chave Programa Você na Mais E as manchetes do dia Opa! Vamos lá com as manchetes do dia Vamos lá com a informação Vamos com as manchetes do programa de hoje Tem muita coisa para a gente falar No programa Você na Mais Edição deste sábado Viu gente? Tem muita coisa mesmo Para a gente falar No programa Você na Mais Edição deste sábado Só para que você tenha uma ideia Foram mais de sete casos De morte violenta Foram mais de sete casos De morte violenta Na capital do estado do Paraná E também em região metropolitana Eu vou destacar a partir de agora para você As principais manchetes Do programa de hoje Quer ver só? Um jovem foi morto a tiros No bairro Tatuquara A polícia investiga o caso Que pode ter relação Com o tráfico de drogas Daqui a pouquinho também Você acompanha aqui no programa Você na Mais Rapaz é esfaqueado Apedrejado E queimado Até a morte na Serra do Mar Em São José dos Pinhais Daqui a pouco Detalhes para você Aqui na Rádio Mais E ainda Amigos são baleados Dentro de carro No contorno sul Um deles Acabou morrendo Mesmo com o SEAT Presente no local Família que saia De velório É surpreendida Por atiradores Daqui a pouco Detalhes deste caso Que aconteceu Durante a noite de ontem Em São José dos Pinhais Na região metropolitana De Curitiba Agora nós vamos Ao nosso departamento De jornalismo As informações Com o Eduardo Destre Alô Eduardo Bom dia As suas manchetes Dudu Alô Alô Bom dia Ricardo Alexandre O wi-fi gratuito Começa a funcionar No litoral Paranaense Mas o serviço Acaba junto Com o carnaval Sem chuva E com calor Final de semana Será bom Para curtir Uma praia Diferença do preço Do material escolar Pode chegar a duzentos e quatorze por cento Nas papelarias de Curitiba Vamos saber também Que os vereadores de Curitiba Gastam um milhão e setecentos mil reais Em selos por ano Cristiane Aredes se reúne com o Ricardo Lewandowski E espera que o júri aconteça até abril Após cortar cargos comissionados Prefeitura da região metropolitana de Curitiba Convoca aprovados em concurso E o centro de audiência de custódia É inaugurado para agilizar julgamentos de presos em flagrante em Curitiba Tudo isso e muito mais Eu vou destacar junto com você aqui no Você na Mais Nesta edição de sábado, Ricardo Alexandre Ok, valeu Eduardo Destre volta daqui a pouquinho Destacando as suas manchetes Trazendo e transformando em notícia pra gente Nesta edição do programa Você na Mais A edição de sábado Muito obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência E vamos aqui ó Tiroteio deixa dois feridos Na Vila Oficinas Na região do bairro Cajuru em Curitiba Daqui a pouco detalhes pra você Aqui na sua Rádio Mais E ainda Casal é assassinado a tiros no bairro Guabirutuba em Curitiba A informação é de que o crime pode se tratar de um acerto de contas Entre traficantes da região E mais pra você Final de semana Deve ter muito sol no litoral do estado do Paraná Daqui a pouquinho eu trago aí detalhes Ao vivo do litoral paranaense pra você E ainda Após reunião com Ricardo Lewandowski Cristiane Iaredia, deputada federal do Paraná Disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal Se solidarizou com sua revolta Caso da Secretaria Estadual de Saúde Ou melhor de Educação né Secretaria Estadual de Educação No estado do Paraná A justiça recebeu denúncia Contra quinze envolvidos E decretou a prisão de pelo menos Outras duas pessoas acusadas Na Operação Quadro Negro Daqui a pouco ó Detalhes pra você Aqui na sua Rádio Mais Vamos agora com as manchetes Da nossa querida Maria Almeida Nesta manhã de sábado Alô Maria Almeida Bom dia pra você As suas manchetes Maria Bom dia Ricardo Alexandre Amigos do Você na Mais Confira a programação da viradinha cultural No litoral do Paraná Desemprego vai a nove por cento No trimestre de agosto a outubro O maior desde dois mil e doze Paraná estuda adotar controle Eletrônico no sistema Sócio-educativo Daqui a pouco destaco Todas essas informações Aqui no Você na Mais Ricardo Alexandre Ok a Maria Almeida volta Daqui a pouquinho Trazendo detalhes Das suas manchetes No programa Você na Mais Edição deste sábado Hoje é dia dezesseis de janeiro Do ano de dois mil e quinze Eu desejo pra você Uma excelente manhã de sábado Dois mil e dezesseis Dois mil e dezesseis Perdão, perdão, perdão Dois mil e dezesseis Que coisa né Eu ainda tô vivendo dois mil e quinze Pelo amor de Deus viu Eu desejo pra você Uma excelente manhã de sábado Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Agora são nove horas Ou melhor oito horas E dezesseis minutos Oito e dezesseis Na capital do estado do Paraná Tem muita coisa pra gente falar Nesta manhã de É, é, é Tem muita coisa pra gente falar Nesta manhã de sábado Aqui na sua Rádio Mais Viu gente Tem muita coisa mesmo Pra gente falar Nesta manhã de sábado Eu vou rapidinho ali Volto já já Você não sai daí não Com as novas regras da Previdência Surgem muitas dúvidas A principal Qual a melhor hora de se aposentar Faça os cálculos da contagem Do seu tempo Na assessoria previdenciária Ligue e agende um horário Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Anote Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez Quem é bem informado E orientado Sai na frente Ligue Trinta cinquenta e oito Setenta e quatro dez A Copel alerta Nos meses mais quentes Há quem frequente Os reservatórios de usinas Para atividades de lazer Mas atenção É preciso respeitar As áreas de segurança Sinalizadas pela Copel O cuidado deve se estender Ao trecho do rio Abaixo da barragem Que está sujeito A variação repentina Do nível da água Evite mergulhar Em locais desconhecidos A presença de buracos Pedras e galhos de árvore Aumentam o risco De acidentes e afogamentos Não deixe crianças Desacompanhadas E saia imediatamente Da água Se houver relâmpagos E trovoadas Copel Pura energia Governo do Paraná Rádio mais Rádio mais Rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais Você na mais É, é, é Você na mais É, é A notícia em primeiro lugar Mais informação no seu rádio Você na mais Com Ricardo Alexandre Agora em Curitiba São oito horas e dezoito minutos Na capital do estado do Paraná Oito e dezoito Em Curitiba Muita coisa aconteceu No setor policial Nessas últimas horas Só pra você ter uma ideia No bairro do Guabirutuba Foram duas mortes Duas pessoas Que foram assassinadas Nessas últimas horas Em Curitiba E também Na região metropolitana Quer dizer, duas pessoas Assassinadas no Guabirutuba Né, é Em Curitiba Aí nós tivemos casos Também na região Metropolitana de Curitiba Em São José dos Pinhais Por exemplo Né Nós tivemos ali Na região da Serra do Mar Um homem Que foi espancado Ele foi espancado Ele foi apedrejado E na sequência Queimado vivo, gente Morreu Queimado Imagina A raiva Que os autores Desse crime Né Estavam desta pessoa Para cometer Uma barbárie dessa Né Primeiro agredir Depois apedrejar E depois então matar A pessoa queimado Quer dizer Tem que estar com muita raiva Aí nós vamos sair Lá de São José dos Pinhais E vamos dar uma chegadinha Aqui mais próximo Bairro Cajuru Região de Vila Oficinas Um tiroteio Acabou resultando Em ferimentos Em pelo menos Duas pessoas Durante a noite de ontem Na região do bairro Vila Oficinas Do bairro Cajuru Na região ali De Vila Oficinas Aí nós tivemos O caso de uma família Em São José dos Pinhais Que saia De casa Para ir para um velório Eles estavam se arrumando Para ir para um velório E no meio do carro Quando eles saíram de casa Foram abordados Por Marginais armados Que efetuaram Vários disparos Mais uma pessoa Acabou perdendo a vida Então quer dizer Nós tivemos aí Pelo menos Umas sete mortes Só na noite de ontem E também Na manhã Na madrugada Deste sábado Em Curitiba E também Região Metropolitana Mas vamos lá Deixa eu trazer a informação A notícia Com o nosso companheiro O Eduardo Destre O Eduardo Destre Que vai falar pra gente aí Quais são os fatos Marcantes Para este sábado Vai trazer a informação Das loterias Vai trazer a informação Também Dos aeroportos Deixa eu falar Com o Eduardo Destre Quando são oito horas E vinte minutos Vamos lá Dudu Vamos lá Ricardo Alexandre Eu confirmo com você Oito horas e mais vinte minutos Hoje dezesseis de janeiro Do ano de dois mil e dezesseis Sábado Hoje é dia do Cortador De cana de açúcar O santo do dia Hoje é dia de Santo Bernardo Agora os destaques São as loterias Aqui no AM Mil cento e vinte Começamos com o resultado Daquina Concurso três mil Novecentos e oitenta e cinco Que apresentou as seguintes Dezenas sorteadas Zero nove Vinte e um Vinte e quatro Vinte e sete E sessenta e nove Eu vou repetir o resultado Daquina Concurso três mil Novecentos e oitenta e cinco Zero nove Vinte e um Vinte e quatro Vinte e sete E sessenta e nove Aquina acumulou A quadra teve oitenta e sete Ganhadores com premiação De seis mil setecentos e vinte e um reais E noventa e sete centavos O terno Teve cinco mil Setecentos e cinquenta e nove Ganhadores com premiação De cento e quarenta e cinco reais E seis centavos Nós tivemos também o resultado Da Loto Fácil Concurso mil trezentos e onze Que apresentou as seguintes dezenas Zero dois Zero três Zero cinco Zero seis Zero oito Dez Onze Doze Quatorze Quinze Dezessete Dezoito Vinte Vinte e três E vinte e cinco Vou repetir o resultado Da Loto Fácil Concurso mil trezentos e onze As dezenas seteadas foram Zero dois Zero três Zero cinco Zero seis Zero oito Dez Onze Doze Quatorze Quinze Dezessete Dezoito Vinte Vinte e três E vinte e cinco Na faixa de quinze acertos Nove ganhadores Cada um deles faturando Cento e trinta e oito mil Oitocentos e cinquenta e quatro reais E cinquenta e sete centavos Com quatorze dezenas acertadas Mil trezentos e quarenta e três ganhadores Cada um deles recebendo Quatrocentos e nove reais E dois centavos Com treze dezenas acertadas Vinte e sete mil oitocentos e oitenta e oito ganhadores Cada um deles recebendo vinte reais Doze dezenas acertadas Duzentos e cinquenta e quatro mil Quinhentos e trinta e três acertadores Oito reais a premiação E com onze dezenas acertadas Um milhão cem mil trezentos e cinquenta e três ganhadores Cada um deles faturando quatro reais Nós tivemos também o resultado da dupla cena Concurso mil quatrocentos e cinquenta e cinco Que apresentou no seu primeiro sorteio As seguintes dezenas Quatorze Dezoito Vinte Vinte e três Trinta e seis E quarenta e quatro Repetindo as dezenas do primeiro sorteio da dupla cena Concurso mil quatrocentos e cinquenta e cinco Quatorze Dezoito Vinte Vinte e três Trinta e seis E quarenta e quatro Com seis dezenas acertadas O prêmio acumulou Com cinco dezenas Tivemos trinta e dois ganhadores Cada um deles faturando Três mil novecentos e vinte e quatro reais E oitenta e nove centavos Com quatro dezenas acertadas Mil trezentos e treze ganhadores Cada um deles faturando Noventa e um reais E mais dez centavos O segundo sorteio da dupla cena Concurso mil quatrocentos e cinquenta e cinco Teve as seguintes dezenas sorteadas Zero Quatro Dezessete Vinte e sete Trinta e um Quarenta E quarenta e oito Zero Quatro Dezessete Vinte e sete Trinta e um Quarenta E quarenta e oito Com seis dezenas acertadas O prêmio acumulou Com cinco dezenas acertadas Dezesseis ganhadores Cada um deles faturando Sete mil oitocentos e quarenta e nove reais E setenta e oito centavos Com quatro dezenas acertadas Novecentos e noventa e nove ganhadores Cada um deles faturando o prêmio De cento e dezenove reais E setenta e três centavos Às oito horas e mais vinte e quatro minutos Na capital do estado do Paraná Agora vamos saber a situação dos aeroportos Em todo o estado do Paraná Em Curitiba, Aeroporto Internacional Afonso Pena está aberto para pousos e decolagens O mesmo acontecendo com o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu O governador José Richa em Londrina O Silvio Nome Júnior em Maringá E o Adalberto Mendes da Silva em Cascavel Ambos operando em modo visual Para pousos e decolagens O programa Você na Mais Comunica com pesar Os seguintes falecimentos Senhor Dirceu Verli Ele tinha quarenta e cinco anos E era pintor Dona Cleonice Lemes do Prado Ela tinha quarenta e quatro anos E era cozinheira Dona Débora Maria Teixeira Frecheiro Ela era advogada e tinha quarenta e quatro anos Senhor Mário Antônio de Brito Filho Ele era advogado e tinha oitenta e seis anos Senhor Marcos Aurélio Romeiro Ele tinha cinquenta anos E era vendedor As famílias bem lutadas O pesar da Rádio Mais Ricardo Alexandre Ok, valeu Eduardo Muito obrigado pela informação Daqui a pouco o Eduardo volta Transformando em notícia pra gente Todas essas informações E o Instituto Médico Legal, Eduardo Bastante movimentado nessas últimas horas, né? Com certeza, com certeza Ricardo Alexandre Até porque nas últimas vinte e quatro horas Muitas ocorrências sendo registradas Pelo Instituto Médico Legal Nas últimas vinte e quatro horas Pra que você e o ouvinte da Rádio Mais Possam fazer aí junto comigo um balanço Foram dezessete corpos recolhidos Pelo Instituto Médico Legal de Curitiba Meu Deus É muita coisa, hein? É muita coisa E a incidência ela vem aumentando, né Ricardo? Porque na quinta-feira nós tivemos onze corpos Na sexta-feira esse número cresceu Foi a quinze E agora de sexta pra sábado Nós já chegamos a esse número De dezessete corpos recolhidos Nas últimas vinte e quatro horas A última informação atualizada Do Instituto Médico Legal de Curitiba É muita coisa Realmente é muita coisa, né? É muito corpo É muita violência Só pra você ter uma ideia, Eduardo Eu estava contando aqui, ó E aí eu estava fazendo um balanço próprio aqui, né? Antes do teu balanço aí do Instituto Médico Legal Mas isso você vai confirmar pra gente daqui a pouquinho Nós tivemos aqui, ó Um caso no bairro Tatuquara Jovem assassinado no meio da rua Aí nós tivemos um outro caso Na Serra do Mar em São José dos Pinhais Um jovem queimado, apedrejado Assassinado de forma brutal Dois, né? Aí nós tivemos o terceiro Na região do Contorno Sul Um jovem estava junto com amigos Dois foram baleados Um acabou morrendo Três mortes Aí nós tivemos uma família surpreendida Na saída pro velório Aqui em São José dos Pinhais Uma pessoa morta também Quatro mortes Aí nós tivemos Na região da Vila Oficinas Uma pessoa baleada A informação é de que essa pessoa Teria morrido no hospital Nada confirmado ainda Daqui a pouco você confirma Através do balanço do Instituto Médico Legal Se isso for verdade São cinco mortes E aí nós tivemos No bairro Guabirutuba Um casal também Assassinado Vamos pra sete mortes violentas Sete casos de homicídios Registrados Nessas últimas horas Em Curitiba E região metropolitana É muita coisa, Dudu É muita coisa Pra um dia só, né? É, realmente, Ricardo É muita coisa Os meus números Estão batendo com os seus números Afinal É muita incidência Violência muito grande Em Curitiba E na região metropolitana Eu posso confirmar aqui, Ricardo Que nós tivemos nove vítimas De disparo de arma de fogo Um afogamento Três vítimas de queda Um enforcamento Mais uma agressão física E três com a causa da morte A ser esclarecida Tudo começou À 1h45 da manhã de ontem No Hospital Municipal de São José dos Pinhais Lucas Gabriel Leite Moreira Dezoito anos Vítima de disparo de arma de fogo Às três horas da manhã Em via pública Na rua Deputado Tenório Cavalcante Próximo ao número setecentos e sessenta e oito No bairro do Uberaba Darcy Chervinsky Pereira Trinta e sete anos Vítima de ferimento Por disparo de arma de fogo Às três horas e quarenta minutos No Hospital do Trabalhador Maria Vilela Alves Ela tinha setenta e oito anos E foi vítima de queda Às sete e meia da manhã Bruno de Oliveira Em via pública Na Avenida Paraná Sem número Jardim dos Estados Fazenda Rio Grande Ele tinha vinte e dois anos Vítima de ferimento Por disparo de arma de fogo Às sete horas e quarenta minutos Em via pública Na rua Francisco Angélico Número vinte e seis Rodrigo Pinheiro da Cruz Quarenta e cinco anos Vítima de disparo de arma de fogo Também às sete horas e quarenta minutos Em via pública No Hospital do Trabalhador Ou melhor dizendo Em via pública Na rua Francisco Angélico Número dois meia cinco Guabirutuba O caso que você se referia Norma de Oliveira de Souza Quarenta e dois anos Vítima de disparo de arma de fogo Foram dois casos Na mesma rua Consequentemente No mesmo horário Primeiramente o Paulo Rodrigo Pinheiro da Cruz Ele que tinha quarenta e cinco anos E também a dona Norma de Souza Quarenta e dois anos O casal que acabou aí Sendo vítima de disparo de arma de fogo Às dez da noite No Hospital do Trabalhador Geraldo Firmo Nunes Setenta e seis anos Vítima de queda Às dez e quarenta Em uma residência Na rua Euclides Bandeira Número trezentos e oitenta e dois Varja Grande em Pinhais Marco Aurélio Romero Quarenta e nove anos Vítima de enforcamento Às dez e quarenta No Hospital do Cajuru Dereck Quimba Bordinhon Apenas um ano de idade Vítima de afogamento Aos dez minutos Desta madrugada Em via pública Na rua Laerte Fenelon Número seiscentos e vinte e três Jardim em P Em São José dos Pinhais Corpo sem dedicação masculino Trinta e um anos Vítima de disparo De arma de fogo Aos quarenta minutos Da manhã de hoje Em uma residência Na rua Luiz Ronaldo Do Canale Número trezentos e vinte e nove Bloco quatro Apartamento vinte e três Bairro do Campo Cumprido Em nossa capital Um corpo sem dedicação Feminino Cinquenta e seis anos Com a causa da morte A ser esclarecida Uma hora e dez minutos Da manhã de hoje No Hospital da Quinze Um corpo sem dedicação Mas colhendo Sessenta e um anos Vítima de queda Às duas horas e trinta minutos Da manhã de hoje Em uma cancha de futebol Na rua dos Eucaliptos Número quinhentos e oito No bairro Rio Pequeno Em São José dos Pinhais Um corpo sem dedicação Mas colhendo vinte e quatro anos Vítima de agressão física Às três horas e vinte minutos Da manhã de hoje No Hospital do Cajuru Um corpo sem dedicação Masculino trinta anos Vítima de disparo De arma de fogo Três horas e vinte minutos Da manhã de hoje Na rodovia Avenida J.K. Juscelino Kubitschek Número três mil Oitocentos e quarenta e cinco Bairro da Cidade Industrial De Curitiba Um corpo sem dedicação Masculino trinta e oito anos Com a causa da morte Sendo vítima de disparo De arma de fogo Às seis horas da manhã Ricardo Alexandre Na unidade de pronto atendimento Da cidade industrial de Curitiba Mais um corpo sem identificação Só que desta feita Feminino quarenta e dois anos Com a causa da morte A ser esclarecida Também às seis horas da manhã Em via pública Na rua Maria Eudócia Cortiano No bairro do Tatuquara Um corpo sem dedicação Masculino Vinte e um anos Vítima de disparo De arma de fogo Total de corpos Dezessete corpos recolhidos Nas últimas vinte e quatro horas Pelo Instituto Médico Legal De Curitiba Já já Eu retorno aqui no Você na Mais Na edição especial Deste sábado Com a falta d'água Em Curitiba E também Na região metropolitana No meu eletrônico digital Oito horas E mais trinta e dois minutinhos Ricardo Alexandre Ok São oito horas e trinta e dois minutos Confirmando a hora certa Com o Eduardo Ele volta daqui a pouquinho No programa Você na Mais Edição Deste sábado E deixa eu dar uma passada aqui Rapidamente ó No Instituto Médico Legal Do litoral do estado do Paraná Não temos a abertura da página Nesta manhã de sábado No Instituto Médico Legal De Ponta Grossa Na região dos Campos Gerais Aparentemente tudo tranquilo Por lá Não temos nenhum registro A página abrindo Normalmente E neste programa de hoje Eu quero falar pra você também Da situação né Do tal do Médico Rafael Sussmarques Sabe quem é o Rafael Sussmarques ou não? Ele é acusado De ter matado Nada mais Nada menos Do que a própria Namorada A namorida né Namorida É assim que se fala Quando mora junto Namorida Né A namorida dele Já estavam morando juntos Já estavam tendo Uma vida de casal E durante uma briga Durante uma discussão Ele acabou Perdendo a cabeça Agrediu Violentamente Né A namorida dele Agrediu violentamente A Renata Bugiati E lamentavelmente Ela acabou morrendo E ele Desesperado No momento de desespero Com certeza Né Ele acabou Jogando rapaz O corpo Da namorida De cima Do 31º andar Do prédio Onde eles moravam Jogou Lançou lá embaixo E eu acho E eu acho que ele Ele pensou assim Não Agora que eu já fiz a besteira Vou meter um aplique Na polícia O que é meter aplique Na polícia É contar um 171 No ouvido dos homens Entendeu E sair por cima Da carne seca Tipo assim Não Ela caiu Ela estava brincando Comigo Fazendo uma gracinha Um strip ties Ali na varanda E caiu Ou Ela ficou louca Aqui dentro Diz que ia se matar E se jogou Só que o aplique Que ele tentou Dar à polícia Não deu certo E o laudo Da polícia técnica Ou seja Do Instituto Médico Legal E do Instituto de Criminalística Apontou Que ela foi Assassinada Antes de cair Daquela altura De 31 andares Complicou a vida Complicou a vida Do médico Rafael Susmarques Que teve a prisão Novamente decretada Pela justiça Mandado de prisão Cumprido No dia de ontem Inclusive De busca e apreensão Na casa dele Quem não está gostando Muito É o advogado De defesa Que disse Que vai recorrer Da decisão Vai pedir Um habeas corpus E quer que O cliente dele Responda Em liberdade Muito embora Rafael Susmarques Negue Vementemente Que tenha matado A modelo Fisiculturista A Renata Mugiati Agora são 8 horas e 35 minutos 8 e 35 Na capital paranaense Deixa eu ir rapidamente Aqui ó Deixa eu ir rapidamente Até a Fito Mais Saúde Isso porque A Fito Mais Está com uma promoção Incrível Viu Nesta manhã de sábado Para você É a nova promoção Da Fito Mais Que vai dar de presente Para você Olha só Vai dar de presente Para você Uma necessaire É isso? Uma necessaire Você comprando os produtos Da Fito Mais Saúde Você vai ganhar de presente Uma necessaire Maravilhosa Viu gente? Então não perca mais tempo Pega o telefone Liga agora No 384-8400 Viu? 30 84-8400 É o telefone Da Fito Mais Saúde Para você Que precisa aí De uma necessaire Você que quer Uma necessaire E principalmente você Que quer saúde também Não adianta querer Só a necessaire Tem que querer saúde também Tem que querer estar bem Com você mesmo E é por isso que a Fito Mais Saúde Lançou no mercado Lançou no mercado O sensacional Olha só Lançou no mercado O sensacional Espera só um minutinho Para nós prosear Só um minutinho aí Lançou no mercado O sensacional Guaraná Peruano Power O Licomune E também O Ômega 3 Então não perca mais tempo Você que agora Está precisando cuidar da saúde Está precisando dar um up Na sua saúde Presta atenção Presta atenção aí No que a Fito Mais Tem para você Nesta manhã de sábado Deixa eu ir direto Até a Fito Mais Depois eu continuo falando Para você Alô Alessandra Bom dia Bom dia Ricardo Alexandre Tudo tranquilo? Tudo ótimo Opa que maravilha O Alessandra Me diz uma coisa Quais são as promoções Que nós temos Para esta manhã de sábado Aí na sua Fito Mais Parece que tem novidade E a novidade é muito boa Com certeza Porque comprou quatro produtos A sua escolha Vai montar o seu combinado A Fito Mais vai te dar o quinto produto de presente E é você também quem escolhe Para quem for rápido no telefone Não para por aí Também leva para casa Um frasco do ômega 3 Um produto da nossa linha Nacional de beleza E a exclusiva necessaire da Fito Mais Ricardo Alexandre Opa que maravilha Quer dizer uma exclusiva necessaire Quem quiser ganhar essa necessaire Vai ter que ligar na Fito Mais Saúde A entrega é inteiramente grátis Alessandra Entrega facilitada na porta da sua casa Ou até mesmo no seu trabalho Melhor de tudo Sem custo adicional nenhum E a Fito Mais é a única empresa Que trabalha com o diferencial das outras As outras você tem que ligar Tem que insistir Senão não consegue falar Não consegue A Fito Mais não Deu dois toquezinhos é o suficiente Vocês já retornam a ligação para o cliente Com certeza Está sem crédito não Tem problema Dá até mesmo um toque A cobrar aqui na Fito Mais Que retorna a ligação Vamos dar um repeteco então Rapidinho aqui Alessandra Ligando agora para a Fito Mais O cliente vai comprar quatro produtos É isso? Vai ganhar o quinto produto Vai escolher o quinto produto Um ômega três Um produto da nossa linha internacional de beleza E leva essa linda necessaire da Fito Mais de presente Que é o sexto produto Com certeza É isso? Exatamente Compra quatro Leva dois na fachória O segundo brinde É uma necessaire sensacional Que dá para guardar ali Um monte de coisas Inclusive dá para sair na rua Tranquilo Porque é uma necessaire Muito bonita Lançamento também Da Fito Mais Saúde Seis parcelinhas de quanto ali? Seis parcelinhas de menos de trinta e sete reais Opa! Vale a pena Vale a pena participar desta promoção O telefone da Fito Mais Trinta Oito quatro Oito quatro Zero zero Valeu Ale Muito obrigado pela sua participação Boas vendas e bons negócios Obrigado Eu quero falar com você daqui a pouquinho Tá bom? Tá certo Um abraço Agora em Curitiba São oito horas e trinta e nove minutos Oito e trinta e nove Na capital do estado do Paraná Sumiu o negócio das horas aqui Meu Pereira Acho que eu fiz besteira aqui Eu acho que eu fiz besteira Viu? Não, sumiu daqui Eu puxei não sei o que em cima dele Sumiu daqui O catatau das horas É para acabar, né? Brincadeira um negócio desse Viu? Mas eu vou aprender Um dia eu vou aprender A mexer na 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 tal da Aê Voltou Oito e quarenta agora em Curitiba Voltou o catatau das horas Um dia eu aprendo a mexer aqui E aí vai ficar cem por cento melhor, né? Vai ficar cem por cento melhor Deixa eu ver quem quer falar com a gente Nesta manhã De De segunda-feira De sábado Deixa eu falar aqui Com o povo Nessa manhã de sábado Deixa eu ver quem é que tá no telefone Não custa nada A gente dá uma Uma bisoiadinha Alô, bom dia Bom dia É o Santinor daqui da fazenda Rio Grande Ô, meu nobre Santinor Você ouviu falar de você ontem No programa Você na Mar No programa Plantão da Mais, não? Ah, rapaz Eu escuto Eu sempre tô ligado Obrigado É, ontem eu mandei um abraço pra você Obrigado Eu agradeço Qualquer hora eu vou fazer uma visita aí pra vocês Opa Venha Será muito bem-vindo, viu? Beleza Será muito bem-vindo pra fazer uma visita pra gente aqui no estúdio E não precisa trazer nada não, viu Santinor? Não, daí eu Então, talvez eu Eu chego na pastelaria Levar uns pastelzinhos Pra vocês não brigarem mais É mesmo? Tá bom Então tá bom Sabe por quê? Porque Sabe por que eu falei pra você que não precisa trazer nada? Oi Porque assim que você falou que tá vindo aí Que vai vir fazer uma visita pra gente Um dia desses O Hio Pereira já fez esse sinalzinho com a mão lá Pastelzinho Pastelzinho É Não é assim É Eu não quero que traga nada não Eu quero que venha apenas nos visitar Mas se você quiser trazer pra agradar o Hio Pereira Esse pidoncho Não São Hio Pereira? Hã? São Hio Pereira? Eu acho que você tá tirando o corpo fora, né? Não, não Vai agradar a mim também Com certeza Mas eu Mas eu diferente do Hio Pereira Eu não sou pidoncho, né? É, né? É, ué O Hio Pereira é muito pidoncho Mas olha, rapaz Esses dias ele fez passar uma vergonha aqui, Sandro Deus do livre, Sandro A mais aí é uma equipe maravilhosa, rapaz Olha, maravilhosa mesmo O Ricardo Chaves soube selecionar muito bem os funcionários Olha, graças a Deus O atendimento de vocês é 10 Opa Que maravilha O Diga lá Carlos, é o seguinte, Cláudio, aliás Eu liguei pra lá pra mim fazer um Não sei se você vai aceitar Uma grande reclamação daqui da saúde da Fazenda Rio Grande Eita, manda ver Rapaz, você A minha esposa Nós somos hipertensos, né? Ah E eu tenho diabetes A minha esposa foi lá ontem no posto de saúde Não tinha uma cartela de remédio E não tinha médico também Rapaz Não, verdade Mesmo é a zeica As mãos vazias não Não tinha um comprimido pra ela trazer Meu Deus do céu É Então daí Esses tempos Foi em agosto Agora passado Saiu estatística Que dentro das 16 Unidade de saúde Que tava sendo investigada Fazenda Rio Grande Estava em primeiro lugar No desvio de verba do SUS Meu Deus do céu Então é pra você ver E nós aqui Estamos sem remédio Estamos sem o catupril Sem o hidromédio Sem nada Meu Deus Os remédios básicos A farmácia do SUS Não tem aí Ó Daí Eu vou mandar A mulher procurar Na farmácia popular Pra ver Mas na farmácia do SUS Não tem remédio Rádio Bás Nada Meu Deus do céu E nem médico Não tem também Que coisa rapaz Que situação hein Só que a situação Quem merece mesmo É o povo fazendense Porque o tempo Que o Márcio Wozniak Ele estava De vereador Quando era Algum projeto Que era pra favorecer O povo fazendense Ele ficava Se balançando Na cadeira Não dava ouvido Ficava brincando Com o celular O Beto Rocha A mesma coisa Toda a vida Foi contra Como diz o povo fazendense E o povo escolheram eles Agora Agora tem a gente Que não vou Estar sofrendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas vamos fazer o seguinte Ó É Na semana passada É No sábado passado O ouvinte Ligou pra gente aqui Né Aqui na Rádio Mais O ouvinte ligou pra gente aqui E reclamou Né Da Fazenda Rio Grande Reclamou aí Parece que tem um Terreno aí Que tá complicado Cheio de lixo Ninguém passa pra limpar A Secretaria Municipal De Urbanismo Meio Ambiente Não tá ligando Pra Fazenda Rio Grande Então fez a reclamação E nós levamos Essa reclamação Até a Secretaria Municipal De Comunicação Social Né Da Fazenda Rio Grande Pra que chegue a reclamação Até o prefeito E a sua reclamação Santino Nós vamos levar também A Secretaria Municipal De Comunicação Para que seja feita A reclamação Pro prefeito E ver o que é Que ele vai nos responder Pode ser assim ou não? Pode ser Inclusive Ricardo Esse tempo Cheguei lá no Beto Rocha E disse assim Pra ele Beto Se você não mandar Limpar o posto de saúde lá Eu vou Eu vou fazer um vaso De capim E vou andar pela rua E vou levar na prefeitura Na Câmara Municipal Vou trazer aqui Porque é incrível Pra gente achar o posto de saúde Eu tenho que pedir informação Porque ele tá no meio do mato Rapaz do céu É um descaso Aqui na Fazenda Rio Grande Que te digo Olha é incrível Abandonado mesmo Deixa com nós Deixa com nós Valeu Carlos Alexandre Oi Valeu Obrigado Pelo atendimento aí Tá Beleza então Deixa com a gente Que nós vamos levar A tua reclamação Até a Prefeitura De Fazenda Rio Grande E assim que nós tivermos Uma resposta Nós falamos pra você No ar aqui Tá bom? Só um momentinho Da sua atenção Diga lá Inclusive Nós já fizemos reclamação Cinco vezes Do Ministério Público E olha Não foi resolvido nada O Ministério Público Daqui da Fazenda Rio Grande Ela também só tá Ocupando um lugar Que não resolve nada Ah É abandonado mesmo né Abandonaram o município Abandonaram Tá bom então Valeu Um abraço Deixa com a gente Que nós vamos tentar resolver Valeu Um abração tá Um abraço Valeu Agora em Curitiba São oito horas e quarenta e seis minutos Oito e quarenta e seis É muito grave isso Um município Como a Fazenda Rio Grande Que está crescendo Dia após dia Está crescendo dia após dia Está evoluindo Mas não é porque A prefeitura é boa Não é porque a administração Municipal é boa Está crescendo Porque o povo Está indo pra Fazenda Rio Grande O povo tá Descobrindo Fazenda Rio Grande Tem muitos terrenos Tem muito loteamento Então o povo tá descobrindo O município da Fazenda Rio Grande Agora A Fazenda Rio Grande O prefeito Poderia ser muito melhor Poderia ser muito melhor Se o senhor realmente Tivesse força de vontade Se o senhor Tivesse Vergonha na cara Que eu acho que está faltando Um pouquinho Porque o senhor Era vereador E o senhor foi colocado Aí Na prefeitura Sem o voto do povo O senhor foi eleito Para ser vereador E acabou ganhando Uma prefeitura de presente Então se o senhor Tivesse vergonha O senhor com certeza Lutaria um pouquinho mais Pelo município Da Fazenda Rio Grande Não lhe conheço pessoalmente Nunca falei com o senhor Não vou dizer Que é um desprazer Ou é um prazer Nunca ter falado Com o senhor Não vou dizer isso Não lhe conheço pessoalmente Agora Eu estou falando Em nome do povo Da Fazenda Rio Grande Que tem reclamado aqui Que tem pedido Pelo amor de Deus Nos ajude Nós estamos abandonados E eu vou dizer uma coisa Pro senhor prefeito Se fosse uma reclamação Se fosse uma reclamação Aqui e outra ali Não Mas são reclamações Em todos os campos Em todos os sentidos É na saúde É na segurança É na habitação É na educação Parece que todas as pastas Do seu governo Estão bichadas Estão boloradas E o senhor não faz nada Prefeito Então quer dizer O senhor assumiu Fazenda Rio Grande Para quê? Apenas para ganhar Um salário bom? Apenas para ter um cargo Um pouco mais importante Ou o senhor assumiu Fazenda Rio Grande Para trabalhar pelo povo De Fazenda Rio Grande Com a palavra A Prefeitura Municipal de Curitiba De Fazenda Rio Grande A Prefeitura Municipal De Fazenda Rio Grande Os senhores têm aqui Total liberdade Com os microfones Da Rádio Mais Total liberdade Podem responder As perguntas Que foram feitas Podem trazer aí Resposta Para aquelas Que já foram feitas E até hoje Vocês não responderam Vocês têm total liberdade Com os microfones Da Rádio Mais Mas tragam respostas E junto com as respostas Tragam solução Porque essa rádio Não é rádio Não é palanque eleitoral Rádio Mais Essa rádio não é Para ficar fazendo Oba a oba Na cabeça do povo E essa rádio aqui Não é rádio de palhaçada Aqui nós falamos sério Nós fazemos rádio sério Rádio a favor do povo A favor da população Por isso que nós usamos Por isso que nós usamos Esse lema aqui Na sua Rádio Mais Presta atenção aqui O povo aqui Sempre tem voz Ricardo Chávez Ricardo Chávez Está vendo? Por isso que nós usamos Essa vinheta Porque o povo Sempre tem voz E por que Ricardo Chávez No programa Você na Mais De sábado Porque o Ricardo Chávez É o comandante da equipe É ele que coordena Aqui o jornalismo Da sua Rádio Mais Então A rádio é uma rádio séria O programa É um programa sério E os apresentadores São mais sérios ainda Nós não temos O rabo preso Com prefeitura Nós não temos O rabo preso Com governo Nós não temos O rabo preso Com entidades Nós não temos O rabo preso Com ninguém Com organizações Não governamentais Com ninguém Nós somos Cara limpa E eu quero Que o senhor prefeito De Fazenda Rio Grande Seja assim também Cara limpa E traga uma resposta Ao povo da Fazenda Rio Grande Chega de palhaçada Já deu Já deu Já deu Já chega Já tá bom demais É Ou o povo vai entrar Dentro da sua Da sua prefeitura E aí o pau vai quebrar O senhor não tenha dúvida De que o pau vai quebrar A hora que o povo Ficar de saco cheio A hora que o povo Resolver É Dizer pro senhor Chega 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 de ganhar dinheiro Vamos trabalhar Aí o senhor vai ver O pau quebrar É Aí o senhor vai ver O pau quebrar Ou o senhor faz Alguma coisa Por Fazenda Rio Grande Ou o senhor não tenha dúvida De que o povo Vai fazer com o senhor Não tenha dúvida nenhuma Bom São 8 horas e 51 minutos 8 e 51 Na capital do estado do Paraná Deixa eu falar pra você aqui Do bairro Guabirutuba Em nossa capital Nós tivemos gente Um caso no bairro Guabirutuba Que chamou muito A atenção Nessas últimas horas Tivemos aqui um caso No bairro Guabirutuba Que a polícia está investigando E quer saber O que é que aconteceu Presta atenção aqui ó Um casal ainda não identificado Foi assassinado a tiros No final da tarde de ontem Sexta-feira Em Fazenda É É É Perdão No bairro Guabirutuba Na rua Fraga Angélico Ali na região do bairro Guabirutuba A princípio eles estavam passando pela rua E foram executados Por dois rapazes Em uma moto O casal acabou morrendo na calçada A motivação do crime Ainda é desconhecida Os autores fugiram E até o momento Não foram localizados De acordo com informações da polícia As vítimas Não teriam sido identificadas No local do crime Quem souber Detalhes com relação a este caso Que entre em contato Com a polícia civil Através da delegacia De homicídios E aí nós vamos sair Do bairro Guabirutuba Onde esse casal foi assassinado Onde esse casal de jovens Foram assassinados E nós vamos Para o bairro Cajuru Que fica ali ó Coladinho Fica bem pertinho Do bairro Guabirutuba Vamos lá pro bairro Cajuru Porque lá Nós tivemos também Um caso Né De troca de tiros Pessoas Baleadas No bairro Cajuru Mais precisamente Ali na região da Vila Oficinas Pelo menos Três homens armados Chegaram em um veículo Gol de cor branco E abordaram Um rapaz conhecido Pelo apelido De micose De acordo com informações A situação aconteceu Na rua dos Ferroviários Ao lado do terminal Vila Oficinas No bairro Cajuru Em nossa capital E aconteceu Durante a noite De ontem Sexta-feira O trio chegou A efetuar vários disparos Contra o rapaz Uma mulher que nada Tinha a ver Estava passando Apenas pela rua Também foi atingida Na região da perna Por uma bala perdida Socorristas do SEAT E também um médico Foram para o local E prestaram atendimento Para o rapaz Que foi encaminhado Em estado gravíssimo Ao hospital Do Cajuru De acordo com informações Da polícia Micose Já teria várias passagens Pela polícia Por tráfico de entorpecentes E seria suspeito De ter participado De alguns homicídios No bairro Cajuru A mulher ferida na perna Não corre o risco de morte Os autores que fugiram No veículo Gol de Cor Branco Não foram localizados Pela polícia Delegacia De homicídios E proteção à pessoa É quem investiga este caso A informação inicial É de que o jovem Teria morrido Assim que deu entrada No hospital Do Cajuru Aqui em nossa capital Agora em Curitiba Oito e cinquenta e quatro Na capital do estado Do Paraná São oito horas E cinquenta e quatro minutos Você está acompanhando O programa Você na Mais Edição deste sábado Muito obrigado Pela sua companhia Viu? Deixa eu atender aqui O telefone Deixa eu atender O telefone Tem gente querendo falar Com a gente Deixa eu atender O telefone Nesta manhã De sábado Porque tem gente Querendo falar Com a gente Deixa eu ir para o telefone Deixa eu ir para o telefone Papapá Tal Alô, bom dia Alô Não deu Não deu Não consegui plugar aqui Ô Iopereira É só eu vir aqui Cinquenta e cinco E pluga E pluga Isso Vamos ver Não deu Não está aí Não deu Qual a outra? Hã? Aqui Isso Pronto Deixa eu ligar de novo Ligar de novo A gente A gente dá uma Aproziada Como diz O nosso amigo Iopereira O Iopereira está me ajudando muito Viu gente? Está me ajudando muito Ele começa aqui na rádio Às cinco horas da manhã Mas ele chega aqui sempre Quatro e cinquenta e nove Quatro e cinquenta e nove Ponto e meio Ele está chegando na rádio Né? Aí ele vai Das cinco da manhã Das cinco da manhã Até as oito da manhã Três horas Falando Proziando Tocando música E agora Ele fica até um pouco mais tarde Para ajudar o Ricardo Alexandre o Jabuticaba Aqui com a mesa de som Com essa aparelhagem toda Esse equipamento todo Né? E é tudo novinho Né? Novinho Dá até medo de mexer Porque é tudo novinho Né? Então a gente tem que prestar Muita atenção O que está fazendo Novinho Pereira Que já tem um pouco mais De experiência Ele que já tem um pouco Mais de bagagem Está dando uma dica Aqui pro Ricardo Alexandre O Jabuticaba Aos sábados Muito obrigado Ao nosso querido Inho Pereira Agora em Curitiba Oito e cinquenta e seis Oito horas e cinquenta e seis Minutos Na capital do estado Do Paraná Deixa eu ir rapidamente Aqui ó É Deixa eu ir até o nosso Departamento De jornalismo Deixa eu trazer aqui Né? As informações Com a nossa querida Maria Almeida Nesta manhã De segunda Feira De sábado Né? Manhã de sábado Eita Ricardo Alexandre Viu? Tem que contar Que não é mole não Viu filho? Pelo amor de Deus Viu? Esse Ricardo Alexandre Está mais perdido Que cego Em tiroteio Viu? Está mais perdido Que cego em tiroteio É... São oito horas E cinquenta e seis minutos Oito e cinquenta e seis Deixa eu trazer então A informação Com a nossa Maria Almeida Vamos lá Maria Começa hoje E segue até o dia trinta e um Deste mês A primeira edição Da Viradinha Cultural Na Praia Brava Do Balneário de Caiobá Em Matinhos Promovida pela Secretaria De Estado da Cultura A Virada conta com Atividades recreativas Como oficinas Ações de arte Educação no trânsito Apresentações de música E teatro Para crianças de cinco A quatorze anos Outros espetáculos Estão previstos Na programação Com apresentações musicais Com o grupo Siricutico Trombone de Frutas Grupo de Choro E DJ Duda Rezende A Viradinha Cultural Faz parte da Operação Verão do Governo Do Paraná Confira a programação Completa no site www.cultura.br.gov.br Ou acesse o portal Da Rádio Mais Para mais informações www.radiomais.am.br Ok, valeu Maria Almeida Muito obrigado pela informação Maria Almeida Que volta daqui a pouquinho Com mais notícia Dentro do programa Você na Mais Edição Deste sábado Agora em Curitiba São oito horas E cinquenta e sete minutos Oito e cinquenta e sete Na capital do estado Tem mais notícia Tem mais informação Deixa eu ir direto Com o nosso Eduardo Deste Vamos lá Eduardo Vamos lá Ricardo Alexandre O final de semana Será sem chuvas Em Curitiba E no litoral Do estado do Paraná O veranista Que for aproveitar As praias No estado Ainda vai encontrar Um tempo quente Com a máxima Prevista De vinte e nove Graus No domingo Segundo o CIMEPAR Apenas algumas Pancadas isoladas De chuva Estão previstas Para a tarde De sábado Mas elas não devem Atrapalhar os planos De quem quer curtir Alguns dias No litoral A mínima Para os próximos dias Neste final de semana Deverá ser De vinte e três graus Em Curitiba Na nossa capital O tempo vai ficar estável Durante o final de semana A mínima Para os dois dias Deverá ser De dezessete graus E a máxima Não deve passar De vinte e seis graus O tempo na capital Deverá ter algumas nuvens Mas não deverá ter chuva Durante o final de semana Ou seja Ricardo Alexandre Teremos praia E muito calor No litoral do estado Do Paraná Neste final de semana Toda a população Todos os veranistas Que forem para a praia Terão tempo bom E vão poder aproveitar Eu confirmo Ricardo Direto e ao vivo Neste sábado Aqui no Você na Mais No meu eletrônico digital Oito horas e mais Cinquenta e nove minutos Ricardo Alexandre Oito e cinquenta e nove Oito e cinquenta e nove Ô Dudu Você tem Você tem aí com você As manchetes Dos principais jornais Para daqui a pouquinho ou não? Tem A hora que você pediu Acho que você vai fazer Um intervalo antes Já já eu venho com as manchetes Dos principais jornais Sempre à sua disposição Direto e ao vivo Em tempo real E com o somzão digital Da minha Da sua Da nossa Rádio Mais Vamos confirmar A hora certa Juntos aí Dudu Manda ver No meu eletrônico digital Nove horas Deste sábado Nove horas em ponto Na capital do estado Do Paraná Daqui a pouco O Eduardo Destre volta Com as manchetes Dos principais jornais Em Curitiba E região metropolitana Não ligou ainda Para a Fitomais Pega o telefone E liga Viu? Vale a pena você ligar Para a Fitomais Saúde 384-8400 384-8400 É o telefone Da Fitomais E o gente Tem uma incrível promoção Você ligando agora Para a Fitomais No 384-8400 Você vai comprar Quatro produtos A sua escolha A escolha é sua Você vai escolher Se você quer Se você quer O Ômega 3 O Licomune Se você quer O Guaraná Peruano Power Você vai escolher O que você quer Da Fitomais Saúde O quinto produto É brinde É da linha Internacional De beleza Da Fitomais Saúde Agora o sexto produto É sensacional Esse produto Você não pode deixar De ter com você É a Necessaire Da Fitomais Saúde É uma bolsinha preta É bonita Tem uma alcinha bonita Tal Para você colocar ali Maquiagem Para você colocar carteira Colocar relógio Colocar celular Você é que vai fazer O seu kitzinho Na sua Necessaire Na sua Necessaire Você coloca lá dentro O que você quer Não é verdade? Então você pega o telefone E liga agora 384-8400 O telefone Da Fitomais Saúde Vou dizer mais uma coisa Para você Presta atenção No que eu vou dizer Para você aqui A entrega É inteiramente grátis O parcelamento É facilitado Você pode parcelar Em até Seis parcelinhas Seis parcelinhas Seis parcelinhas No seu cartão de crédito Então não perca mais tempo Pega o telefone E liga agora 384-8400 Tem um super presente Para você Aguardando Na Fitomais Saúde 384-8400 É o telefone Da Fitomais Nesta manhã Nesta manhã De sábado Para você Fitomais Saúde Energia E muito mais Para você Na Fitomais 384-8400 364-8400 Agora em Curitiba São nove horas e dois minutos Eu vou para o intervalo comercial Bem rapidinho E volto Já já na sequência Você não sai daí não Rádio Mais, aqui é bom demais Devolva pra vida o que você tem de melhor Seu sorriso A oportunidade de realizar seu tratamento dentário Imediatamente está na Dental Implantes Com o exclusivo tratamento de carga imediata Você recupera todos os seus dentes em até sete dias Ligue agora na Dental Implantes E agende a sua avaliação Trinta oito um dois dois um meia Eu disse trinta oito um dois dois um meia Com o Visconde do Rio Branco Dois mil oitocentos e quarenta e cinco No centro de São José dos Pinhais Dental Implantes Trinta oito um dois dois um meia Sertão da Mais Sertão da Mais Alô amigos da Rádio Mais Do programa Sertão da Mais Aqui quem vos fala é o Dito Caipira do Brasil Do programa Sertão da Mais Nosso programa agora é oito da noite Todos os dias de segunda a sexta-feira E você é o nosso convidado Para anunciar na Rádio Mais É fácil Ligue trinta cinquenta e oito sete quatro zero oito Trinta cinquenta e oito sete quatro zero oito E receba visita do nosso consultor Melhore seus resultados Aumente suas vendas E mostre a cara de sua empresa Afinal, quem não aparece não é lembrado Fale com o nosso departamento comercial Ligue trinta cinquenta e oito sete quatro zero oito Ou mande um e-mail para comercial arroba rádio mais ponto am ponto br Viver saudável, feliz, com qualidade de vida Os produtos da Fito Mais Dona Maria Marli usa regularmente o melhor energético no mercado O Guaraná Peruano Power e o ômega três da Fito Mais Ouça só Olha, eu escutei a propaganda no rádio Daí eu experimentei E adorei E hoje você está assim com mais disposição Está mais disposta É assim que você se sente, não? Mais alegre, mais feliz Mais saudável Vale a pena Ouviu só? Quer viver com disposição Viver alegre, saudável Longe das dores E vendendo saúde Ligue agora para a Fito Mais Trinta oito quatro oito quatro zero zero Anote aí Trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais Trinta oito quatro oito quatro zero zero Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Você na mais É, 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 você na mais É, é, a notícia em primeiro lugar Mais informação no seu rádio Você na mais Com Ricardo Alexandre Já Boticaba Agora em Curitiba são nove horas e cinco minutos na capital do estado do Paraná Nove e cinco em Curitiba Não perca a hora, viu? Deixa eu falar pra você aqui, ó De uma família, rapaz Uma família em São José dos Pinhais Ela saía pra um velório Né, estavam indo pro velório Quando de repente foram abordados Por bandidos armados Por marginais Que efetuaram Vários disparos Em direção a esta família Presta atenção aqui, ó A noite de sexta-feira Um grupo de pessoas Que saía para um velório Um velório É, de um familiar Acabaram sendo surpreendidos Em frente de casa Quando um veículo de cor escuro Passou pelo local E efetuou uma rajada de disparos Três pessoas Foram atingidas Dois da família Que iam para o velório E um rapaz que passava em frente No momento E que não tinha nada a ver com a situação O homem que apenas passava pelo local Foi reconhecido pelo nome De Leonardo França 21 anos de idade Depois de baleado Ele acabou correndo Pra dentro de uma peixaria Do outro lado da rua Onde foi socorrido Pelo CIAT Inclusive pelo médico E lamentavelmente Ele não suportou os ferimentos E acabou aí falecendo As outras duas pessoas Que foram socorridas Pelo CIAT Foram encaminhadas Ao hospital municipal De São José dos Pinhais O crime foi registrado Na rua Laerte Fenelon No Jardim IP Em São José dos Pinhais No local Foram encontrados Dezenas de estojos Calibre 9mm E a polícia Não tem dúvidas De que a arma utilizada Seja uma metralhadora Pela quantidade De disparos Que foram efetuados A rajada Que foi dada Com essa Ali no local Se bem que hoje Existe um equipamento Que chama-se Kit rajada Se você comprar Esse equipamento Você instala ele Na pistola Não é qualquer pistola Que acomoda O tal do kit rajada Mas você Você aclopa ele Ali na sua pistola E a pistola Dá uma rajada Você transforma ela Numa metralhadora Uma metralhadora De uma mão só Não é aquela De segurar com duas mãos Aquela grande Mas como é que você sabe disso Ricardo Lejano Eu sei disso Porque eu fui no DEAN Numa matéria Que apresentaram no DEAN E lá o delegado Estava mostrando Pra gente O que os marginais O que os bandidos Estão usando aí Que é o tal Do kit rajada Transforma uma pistola Em metralhadora Então por isso que eu sei Como é que funciona Porque o delegado Lá da DEAN Estava mostrando pra gente Bom Em seguida O grupo de atiradores Fugiu E até o momento Não foram localizados Uma pessoa morta Que não tinha Nada a ver com o rolo Os tiros Eram interessados As pessoas Que estavam saindo Ali da casa As pessoas da mesma família Que estavam saindo da casa Estavam indo para o velório O rapaz que morreu Ele passava pela rua No momento Não tinha nada a ver Com o rolo Lamentavelmente Acabou perdendo a vida Duas pessoas baleadas Levadas ao pronto-socorro Do hospital Aqui em São José dos Pinhais É claro que Nas próximas horas A polícia Deve ouvir Todos os envolvidos Pra tentar chegar Até a autoria Deste caso Que aconteceu Em São José Dos Pinhais Agora em Curitiba São nove horas E nove minutos Nove e nove Na capital paranaense É a hora e a vez Das principais manchetes Dos principais jornais Com o Eduardo Destre No departamento De jornalismo Vamos lá No programa Você na mais As manchetes Dos jornais Começamos com o Correio Brasiliense Em Brasília Desemprego Tem número Record Menos Para as domésticas O Globo Rio de Janeiro Hospital Tem ambulatório Exclusivo Para os seus servidores Folha de São Paulo Em São Paulo Decreto de Maduro Abre margem Para confiscos O estado de São Paulo Maduro Decreta emergência E abre brecha Para intervenção Diário do Nordeste Em Fortaleza Operadoras Terão que bloquear Celulares Em presídios Do Ceará O Correio da Bahia Em Salvador Entregador de bebidas É morto Em São Cristóvão O estado de Minas Em BH Microcefalia E Zika Vírus Assustam o interior De Minas Gerais Jornal do Comércio No Recife Ibovespa Perde 2,36% E recua 5,03% Na semana Gazeta do Povo Em Curitiba Autoridades Receberam 13 milhões Desviados De escolas Deslaranja Tribuna do Paraná Em Curitiba Justiça Recebe denúncias Contra 15 pessoas Envolvidas Em desvio De recursos Diário dos Campos Gerais Em Ponta Grossa O EPG Divulga a lista De aprovados O Diário De Maringá Sanepar Garante retomada De 80% Do abastecimento O Paraná De Cascavel 320 vezes Mais multas Bem Paraná Jornal do Estado Iared Se reúne com Lewandowski E espera que jure Aconteça em abril Diário Catarinense Em Florianópolis